E agora vamos falar de estreias. Quem nos conta todas as novidades que fazem sucesso nas telonas é o jornalista Fábio Alexandre. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma semana recheada de lançamentos nas salas do Topaz e Cinemas do Shopping Jaraguá e Polo Shopping. Para começar, vamos falar da animação Festa no Céu, que tem encantado o público com seu visual super caprichado. O filme, que é produzido por Guilherme Del Toro e dirigido por George Gutierrez, ambos mexicanos, é curiosamente ambientado em um feriado de finados. Mas calma, ainda estamos falando de uma animação para toda a família. Em Festa no Céu, conhecemos Manolo, um jovem com dúvidas entre cumprir as expectativas impostas por sua família de toureiros ou seguir a vontade de seu coração e tornar-se um músico. Enquanto tenta encontrar o seu caminho, embarca uma viagem por três diferentes mundos. O dos vivos, dos esquecidos e dos eternizados. Em sua jornada, encontra figuras marcantes e conta com o apoio do amigo Joaquim e de sua amiga Maria. Com seu DNA latino, Festa no Céu é uma animação que foge da mesmice e promete encantar com o visual de encher os olhos. E uma trama que agrada não somente crianças, mas também adultos. O filme estreia em cópia convencional no Shopping Jaraguá e 3D no Polo Shopping, ambos dublados. Confira o trailer. Isso é incrível. Há fiestas no céu todos os dias. Tudo que puder comer de churro. Minha dama, por favor, ajude-me a ficar com o amor da minha vida. Se você completar essas tarefas, verá Maria de novo. Eu sou alérgico a morrer. Principalmente no rosto. Festa no céu. Espera, eu sei exatamente o que eu quero. Você tem o que eu preciso. A segunda estreia da semana traz Nicolas Cage em mais uma tentativa de se estabelecer como um astro dos filmes de ação. Em Fúria, que estreia no Polo Shopping, o ator vive Paul Maguire, que durante muito tempo esteve envolvido com o mundo do crime. Mas hoje tenta viver tranquilamente ao lado da filha. Mas, como era de se esperar, um dia a garota desaparece e ele decide reunir os amigos de antigamente, pegar suas armas e se vingar dos responsáveis. Fúria não traz nada de novo ao currículo de Nicolas Cage, mas é uma boa opção para os fãs do ator. O filme conta com cópias dublada e legendada. O filme conta com o filme de Cade Linn tentou sair. Ele disse que ela colocou uma luta de combate. Ficou sobre o seu passado. Quem teria a inclinação de fazer isso? Eu fiz você um grande favor, quando eu deixei você sair. Eu fiz você um grande favor. A última estreia da semana reúne um elenco de astros encabeçados por Robert Downey Jr., de Homem de Ferro, e o veterano Robert Duval. Em O Juiz, eles vivem pai e filho, em um drama de tribunal como há muito tempo não se via em Hollywood. Downey Jr. vive Hank Palmer, um advogado de muito sucesso, que volta à sua cidade natal para o velório de sua mãe. Lá, descobre que seu pai é apontado pela polícia como um dos suspeitos pelo assassinato da esposa. Mesmo sem se relacionar muito bem com seu pai, Hank decide permanecer em sua cidade e defendê-la no tribunal. O Juiz estreia no shopping Jaraguá em cópia legendada. Confira aí um trechinho do trailer. Nesta são as novidades da semana. Mas lembrando que continuam em cartazes o terror Annabelle, Trash, A Esperança Vem do Lixo, com Celton Mello e Wagner Moura, O Candidato Honesto, Comédia com Leandro Hassum, O Suspense Garota Exemplar e muito mais. Confira os horários de exibição no site topazocinemas.com.br E saiba mais sobre o mundo do cinema no meu blog, fabioalexandre.blog.br Até a semana que vem.